Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos a mais um vídeo do nosso canal Resumo News Nessa série, rei Jonathan vai ser condenado a morte por Saul Mas um milagre vai acontecer Neste vídeo de explicação, você vai saber Será que o rei Saul está certo em fazer o jejum? Será que Saul está certo em ter feito o sacrifício e não ter esperado o profeta Samuel? Será que Jonathan está certo em ter atacado os filhos teus? Será que Jonathan está certo pelas suas atitudes? Saiba tudo neste vídeo de explicação Este vídeo pessoal é especial Nós preparamos ele e assista até o final Deixe o seu like, o seu like é muito importante pessoal Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações E roda a vieta Nos capítulos atuais da série Reis O rei Saul cometeu um grande erro Ao fazer um voto impensado Para chamar a atenção de Deus Ordenando que o exército Não coma pão até derrotar os inimigos filhos teus Tudo começou quando Saul desagradou a Deus Para agradar aos seus homens Ao fazer um sacrifício Sem a presença do profeta Samuel Saúl deveria ter esperado o profeta Samuel Mesmo com os inimigos batendo a sua porta O rei acabou se deixando se levar Pela pressão de Abner e seus soldados Por causa das ameaças dos inimigos Por ser impressionado Saúl parecia agir correto Porém o rei deixou de confiar em Deus Para agradar o exército Desobedeceu a ordem divina Para agradar a homens Com isso tudo começou a dar errado E os filhos teus roubaram as armas Do exército de Israel Os soldados avisaram a Abner E a Saúl Sobre o roubo das armas E a falta de ferreiros Saúl deixou de agradar a Deus E por isso tudo dava errado No meio do exército Diferente de seu filho Jonathan Que desagradou o pai Para agradar a Deus Jonathan não aceitou ficar sentado Na sombra de uma árvore Como seu pai Jonathan preferiu agir E chamou seu escudeiro para atacar Porém Jonathan Antes de atacar Ele quis a resposta de Deus Para saber se realmente Era a hora de agir contra os inimigos A resposta do Senhor Deus veio Quando os inimigos mandaram Jonathan Subir até eles Somente o filho de Saúl E seu escudeiro Mataram mais de 20 filisteus Tudo isso porque Jonathan Colocou Deus em primeiro lugar Antes de agir por si próprio Não é a toa que a terra temeu E o terremoto espantou a todos os filisteus O temor de terra do Senhor Surpreendeu até o rei Saúl E seus homens ansiosos Enquanto que o Senhor Deus Deu vitória a Jonathan E seu escudeiro No caso de reis O escudeiro Ezelec Saúl mais uma vez Comete outro erro O rei se precipita E manda o sacerdote Trazer a arca Para a guerra Sem autorização do Senhor A terra volta A temer com fúria Saúl imediatamente Retira a ordem De buscar a arca E a terra Para de temer E todos se admiram Em seguida O rei Saúl Comete outra falha Novamente Para chamar a atenção de Deus O rei Sem pensar direito Ordena que todos Fiquem em jejum Até os inimigos Serem derrotados Abner O capitão do exército E os outros soldados Ficam preocupados Com a ordem Impensada de Saúl Porque saco vazio Não fica de pé Foi exatamente O que aconteceu Os soldados de Saúl Começaram a perder As suas forças E caíam ao chão De tanta fraqueza Jônatas porém Não ouviu a ordem De seu pai E comeu Uma porção de mel Todos os soldados Também viram Um campo cheio de mel Mas temeram A conjuração de Saúl Inocentemente Jônatas comeu do mel E seus olhos Clarearam Quer dizer As forças de Jônatas Foram renovadas Ao se alimentar Como revela a Bíblia Um dos soldados Alerta Jônatas Sobre o juramento Do rei Saúl Jônatas Se espanta Com a ordem Impensada De seu pai Jônatas Dá até o exemplo De que ficou Mais forte Ao comer do mel Imagine Se todo o exército Tivesse sido alimentado O estrago Sobre os filisteus Seria ainda maior Acreditando Que estava certo De seu voto Impensado Saúl descobre Que alguém Comeu do mel Saúl Porém Não imaginava Que seu próprio filho Quebrasse o seu voto Revoltado O rei Saúl Condena Jônatas A morte Por sua atitude De comer do mel O povo Porém Se levanta A favor de Jônatas Lembrando ao rei Saúl Que a vitória De Israel Sobre os inimigos Filisteus Foi por causa Das atitudes Do príncipe Jônatas O rei Saúl Fica sem alternativas E Jônatas É livre Pela graça Do povo de Deus O reinado de Saúl Segue dessa maneira Pois o rei Age por si próprio Para cumprir tarefas Mas não Para agradar a Deus Por isso Que o Senhor Deus Logo em breve Ordenará Que o profeta Samuel Venha Ugi O jovem Davi Como o futuro Rei de Israel Comente aí O que você achou Da atitude Do príncipe Jônatas Deixem os seus comentários Obrigado E até Mais